Música Olá, boa noite pra você. Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro. Vamos aos destaques do TVO Notícias. Professores da rede estadual não aceitam proposta do governo para reajuste de 33% e iniciou um greve. O movimento não tem adesão em todas as escolas e algumas mantiveram início das aulas hoje. Inscrições para mais de 13 mil vagas em universidades públicas do Rio Grande do Norte pelo Sisu estão abertas até sexta-feira. Prefeito de Natal faz leitura de mensagem na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal. Média de casos de Covid-19 registra queda em fevereiro no RN e vendas no comércio cresceram quase 20% e melhor resultado para o mês de janeiro no Estado. Agora são 6 horas e 30 minutos. O TVO Notícias está no ar. Música O Sindicato dos Trabalhadores em Educação não aceitou a proposta do governo do Estado de parcelar o reajuste de 33,24% do piso da categoria e decidiu paralisar as atividades a partir de hoje. Mas, nesta manhã, a situação ainda não estava muito clara para professores e alunos. Isso porque cada profissional pode optar por entrar ou não em greve e algumas escolas estavam funcionando. Confira mais detalhes na reportagem de Jussara Félix. Débora iniciou a primeira série do ensino médio nesta segunda, na Escola Estadual Anísio Teixeira, onde as aulas já estão ocorrendo. Me informaram que aconteceu uma greve. Assim, eu estava ansiosa porque é o primeiro ano e ver o ensino médio é tudo novo. Após uma reunião nesta manhã, a maioria dos professores da Escola Anísio Teixeira afirmou que vai continuar trabalhando normalmente. Assim, a escola irá funcionar nos turnos de amanhã e tarde. Segundo o gestor, a decisão foi motivada pela grande perda de alunos durante a pandemia. O número fica em torno de 120 estudantes. Nós temos, eles foram citados alguns motivos, né, e um motivo muito forte é o afastamento do aluno nesses dois anos de pandemia, né, afastamento do aluno da escola. Nós perdemos muitos alunos, principalmente do noturno e do vespertino, alunos que, em virtude da pandemia, preferiu transferir para uma escola mais próxima de casa. Predominantemente, nós temos alunos da Zona Norte, a grande maioria do nosso alunado é da Zona Norte e de cidades e círculos vizinhos da Grande Natal. E esse alunado, nós recebemos muitos pedidos de transferência. Então, os professores alegaram essa perda de alunos, né. Nós temos 16 turmas no vespertino e este ano nós conseguimos fechar 13. Então, nós perdemos aí mais ou menos 120 alunos. No Centro Estadual de Educação Profissional, senador Jessé Pinto Freire, que oferece o ensino médio em formato técnico, as aulas estão previstas para começar a partir da próxima segunda-feira. Esta semana, acontece apenas o acolhimento dos alunos. A gestora prevê que a instituição continue recebendo os estudantes para assistir pelo menos quatro horários de aula, pois a maioria dos profissionais são temporários e não podem aderir ao movimento. Alguns professores que vão aderir ao movimento, a legitimidade do movimento se dá, né, quando o professor, ele assume essa função, né, essa missão, né, de entrar num movimento ou não, fazer essa opção, mas que a escola continua o seu trabalho normal com os professores técnicos, os professores temporários e é feito um horário especial para que o aluno não venha para a escola assistir menos de quatro aulas, certo? Então, essa organização é feita até para que o professor, quando retorne do movimento, ele possa cumprir a carga horária dele e fazer o pagamento dessas aulas. No Ateneo Norte Rio Grandense, os professores ainda estavam decidindo sobre a adesão à greve. E segundo a vice-diretora, ainda não há como precisar se as aulas serão iniciadas, porque depende da quantidade de professores que irão aderir à paralisação. Nós estamos fazendo um processo de avaliação do movimento, os professores estão ainda em formação, os alunos estão na escola em movimento de acolhida, já que a nossa escola é de tempo integral, e a avaliação da adesão à greve se dará ao final do dia. Caso o movimento ocorra, a gente terá o resultado ao final do dia. A situação na maioria das escolas ainda é essa. Gestores estão se reunindo com os professores para saber quantos irão aderir ao movimento e se haverá a possibilidade de continuar com as escolas abertas. Por outro lado, os alunos também estão vindo para participar do momento de acolhimento, mas também sem definição sobre a continuidade do ano letivo. Por mim voltava logo, mas eles vão entrar em greve e é isso. É só esperar, a ansiedade vai aumentar mais. Mas a gente espera, a gente espera, já esperou esse tempo todinho aí online. Dá para esperar mais o direito deles de querer esse reajuste. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, esteve hoje na Câmara Municipal para a tradicional leitura da mensagem anual para o início do ano legislativo. Além de prestação de contas, o gestor elencou os desafios para 2022. A repórter Ogla Geovana traz mais informações. O prefeito Álvaro Dias realizou hoje a leitura da mensagem anual da abertura dos trabalhos na Câmara dos Vereadores. Ele ainda fez um balanço sobre o seu primeiro ano de gestão neste segundo mandato e falou sobre os próximos anos em Natal. Ainda na ocasião, o prefeito falou que foi surpreendido com as novas ondas da Covid-19 em 2021, mas que apesar disso o Natal tomou as decisões certas. E que mesmo não tendo recebido o mesmo apoio financeiro dado pelo governo federal em 2020, ele não deixou de atender a população com os cuidados necessários. O prefeito ainda destacou a atualização do plano diretor e as obras de revitalização do Beco da Lama e da escadaria de Mãe Luísa. Em entrevista à imprensa, o prefeito falou sobre a prestação de contas e sobre a atualização do piso salarial dos professores da rede municipal. A prestação de contas que fazemos anualmente à Câmara Municipal, das obras que estamos planejando implantar na cidade de Natal, as obras que estão em andamento, as atitudes que nós tomamos, os investimentos que foram feitos, enfim. É um resumo e um balanço das atividades do município nesse ano que passou. Sempre fazemos e aí principalmente dando enfoque às obras que estão em andamento e às obras futuras que vamos realizar. A prefeitura de Natal está tranquila com relação a isso. A prefeitura de Natal sempre pagou além do piso. Então, com esse reajuste que foi concedido aí, mesmo assim nós estamos pagando sem precisar dar nenhum reajuste além do piso. Então, estamos tranquilos, sem nenhum problema, vamos honrar, pagar. Os professores merecem, realmente é um investimento que todo município faz e deve fazer na educação, porque é através da educação que nós vamos fazer o nosso país crescer, se desenvolver, assim como também os estados e municípios. A campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos começou há um mês e tem alcançado bons números no Rio Grande do Norte, o que colocou o Estado entre os líderes do Brasil na imunização do público infantil. Quem traz mais informações é a repórter Giovanna Bellato. Completando um mês desde o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, o Rio Grande do Norte dispara na frente na imunização dos menores. Há um mês, a primeira criança recebia a primeira dose do esquema vacinal no município de São Gonçalo do Amarante. Hoje, o Estado ocupa o terceiro lugar do país no ranking de vacinação de crianças. No entanto, Kelly Lima, coordenadora de vigilância da saúde da CESAP, afirma que o número de crianças que ainda não tomaram a primeira dose ainda é alto. É importante reafirmar que nós já distribuímos, a CESAP já fez a distribuição de mais de 335 mil doses, o que corresponde ao número total de crianças que nós temos em todo o nosso Estado. E a ideia é que possamos, até o final ou meados do mês de março, conseguir avançar com essa ampla vacinação e alcançar pelo menos 95% desse público que deve ser prioritariamente protegido e imunizado, pensando inclusive no retorno das atividades escolares. Na tarde de hoje, a CESAP distribuiu 137 mil e 60 doses na Unidade Central de Agentes Terapêuticos, sendo 19 mil e 900 da Pfizer Pediátrica, destinadas à primeira dose de crianças entre 5 e 11 anos. Giovana Belato, para o TVU Notícias. No próximo bloco, você vai ver que o Sisu abre inscrições para mais de 13 mil vagas no ensino superior no Rio Grande do Norte. Em janeiro, registra crescimento de quase 20% nas vendas do comércio. Agora são 6 horas e 39 minutos. A gente volta em instantes. Estamos de volta. O ritmo de vendas nas atividades ligadas à comercialização de mercadorias no Rio Grande do Norte teve um crescimento de 19,3% em janeiro desse ano, se comparado ao mesmo período de 2021. No mês passado, o Estado atingiu um volume médio diário em vendas de R$ 363 milhões. Em janeiro de 2021, esse volume foi de R$ 304 milhões. Os dados são da Secretaria Estadual de Tributação. No comparativo entre janeiro desse ano e dezembro do ano passado, o Estado apresentou queda de 11,8%. A pasta explicou que essa redução acontece em função de uma sazonalidade, já que dezembro é o mês onde tradicionalmente acontece um pico de vendas. Ainda em janeiro passado, os setores produtivos do RN efetivaram uma média de 1 milhão de operações de vendas por dia. Já o total recolhido de tributos no Estado foi de R$ 675 milhões, valor 12% maior do que o arrecadado em janeiro do ano passado. Segundo a Secretaria de Tributação, esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro. Estão abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As instituições de ensino do Estado estão ofertando nesta primeira chamada 13.627 vagas em cursos de graduação. A consulta aos cursos e universidades já está disponível na página do SISU. Veja mais informações com a repórter Liciane Viana. O prazo de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2022, o SISU, já começou e vai até sexta-feira. No Rio Grande do Norte, quatro instituições de educação superior, inclusive a UFRN, usam o sistema para o ingresso dos alunos nos cursos de graduação, através da nota obtida no Enem de 2021. As instituições e quantidades de vagas são a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a UFRN, com 7.146 vagas, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a Uferza, com 2.710 vagas, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, com 2.509 vagas, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, com 1.262 vagas. Do total de vagas da UFRN, 4.862 são para o ingresso no primeiro semestre, e outras 2.284 para a entrada no segundo semestre. São 40 vagas a mais em comparação a 2021 através do SISU, em virtude da criação do curso de Engenharia de Produção da FELCS, a unidade de curras novos. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do SISU, o www.sisu.mec.gov.br. Para participar, os candidatos devem escolher até duas opções. A média diária de casos confirmados de covid-19 em fevereiro no Rio Grande do Norte diminuiu 62,6% em relação ao mês de janeiro. Enquanto no primeiro mês do ano foram registrados mais de 2.700 novos casos da doença, a média diária nos 15 primeiros dias de fevereiro foi de pouco mais de mil diagnósticos positivos. Os dados são do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. Os números apontam o freio da variante Ômicron no estado, sendo consequência do avanço da vacinação. A Rede Municipal de Ensino de Natal abriu hoje as matrículas para os alunos novatos da educação infantil, do berçário 1 até o nível 4 e do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. O processo será online, através do site da Prefeitura, e as solicitações podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro. O sorteio para vagas de creche acontecerá no dia 24 de março, quando será divulgado pela internet o resultado do processamento das vagas nos demais níveis de educação. Dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível... O TV Notícias fica por aqui. Confira nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube e participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o WhatsApp do TV Notícias. Uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho